Olá, está começando o Jornal da Câmara com o resumo dos principais fatos do Poder Legislativo de Guarulhos. Câmara aprova projeto que cria o mês da luta pela saúde mental e emocional, o janeiro branco. Comissão de Constituição e Justiça é favorável ao projeto da Prefeitura que altere o Estatuto dos Servidores. Tribunal de Contas do Estado firma parceria e poderá divulgar material informativo através da TV Câmara Guarulhos. Vereadores aprovam projetos sobre o uso de massa asfáltica feita da borracha de pneus reciclados. A partir de agora, em Jornal da Câmara. Na primeira sessão do mês de outubro, durante o pequeno expediente, a vereadora Janete Rocha Pietá comentou a importância de se prevenir o câncer de mama, foco da campanha Outubro Rosa. Na última sessão ordinária, dia 3, a vereadora Janete Rocha Pietá, do PT, destacou a importância da campanha Outubro Rosa. Durante todo este mês, o país se mobiliza por ações de conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama. E o Outubro Rosa é muito importante o combate ao câncer de mama. O câncer de mama, que é o segundo câncer que mais mata mulheres. E pelo Instituto Nacional do Câncer, o INCA, 66.280 novos casos vão ocorrer nesse período de 2020 a 2022. Por isso, eu fiz, aprovei um projeto do Outubro Rosa. e quero dizer que a mulher tem que fazer o autoexame e nós temos que criar estrutura para exames permanentes para que a mulher previna e não tenha esse tipo de doença. Então, mulherada, se cuida. E homens? Infelizmente, os homens pensam que o câncer de mama é somente para a mulher. Não é. Aproximadamente 1% atinge aos homens. Porque o homem tem mama, não é tão desenvolvida quanto a mulher. Portanto, se você tem alguma mancha, mudou a sua mama, seja homem, seja mulher, procure o médico. Normalmente, o homem é fatal, porque o homem não acredita que possa ter, mas pode ter. Na sessão, foram aprovados três projetos. Destaque para a criação do mês da luta pela saúde mental e emocional, denominado janeiro branco. A Câmara de Guarulhos realizou a 34ª sessão ordinária na última segunda-feira, dia 3 de outubro. Durante o grande expediente, dois requerimentos foram aprovados e dois projetos de lei foram deliberados para análise das comissões permanentes do Legislativo. Na ordem do dia, foram aprovados três projetos. O primeiro deles, já em segunda votação, criou o mês da luta pela saúde mental e emocional da população, denominado janeiro branco. O item é de autoria do vereador Sérgio Magnum, do Patriota, e segue agora para sanção ou veto do prefeito. Já o segundo projeto de lei discutido foi elaborado pelo vereador Paulo Roberto, do PTB. O item trata da utilização de massa asfáltica produzida com borracha de pneus reciclados. A proposta foi aprovada em primeira votação. Além disso, foi aprovado em votação única um projeto de decreto legislativo apresentado pelo vereador Geleia Protetor, do PSDB. O decreto concede título honorífico de cidadão guarulhense a Juscivânio Santino Alves. Dois pareceres foram ratificados pela Comissão de Meio Ambiente, que se reuniu na última terça-feira. Dois itens tiveram os pareceres ratificados durante a reunião da Comissão de Meio Ambiente, no último dia 4. As proposituras já tinham recebido o parecer favorável. Uma delas recebeu uma emenda e a outra teve o texto alterado por meio de um substitutivo. Este último é de autoria da vereadora Carol Ribeiro, do PSDB, e faz constar a Semana Municipal de Prevenção ao Câncer de Mama Animal, na cidade de Guarulhos. A outra proposta, da vereadora Márcia Taschietti, do PP, recebeu uma emenda modificativa para correções no texto. A medida instituiu o Programa de Conscientização sobre Proteção aos Animais Domésticos e Animais Abandonados. O presidente da comissão, Edmilson, do PSOL, resumiu o conteúdo da reunião. Hoje a reunião da Comissão de Meio Ambiente ratificou os pareceres anteriores, também verificamos os comunicados que tínhamos aqui para poder analisar e demos os encaminhamentos necessários. É um retorno nesse período aí onde o clima estava mais dos debates dentro do plenário. Então, hoje foi o retorno da comissão analisando esses projetos. Na verdade, eles já tinham sido analisados. Hoje a gente só ratificou os pareceres favoráveis aos dois projetos de lei. A Comissão de Constituição e Justiça deu parecer favorável ao projeto da Prefeitura que altera o Estatuto dos Servidores na parte que regulamenta a licença por motivo de doença em pessoa da família. Durante a reunião no último dia 5, a Comissão de Constituição e Justiça analisou seis itens. Três projetos receberam parecer favorável. Dois deles são do Executivo Municipal. Um altera a lei que regulamenta dispositivos da Guarda Civil Municipal no que se refere à concessão de folga mérito e elogio. E o outro modifica as regras de concessão de licença por motivos de doença em pessoa da família no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. A outra proposta é de autoria de Jaime Júnior, do Partido Republicanos, e dispõe sobre a publicação de informações sobre serviços de saúde e plantões médicos nas unidades atendidas pelo SUS. Dois projetos do Executivo ficaram sem parecer. O que regulamenta o funcionamento das feiras e o que regulamenta o licenciamento e o funcionamento das bancas de conveniência. A Comissão enviou ofícios para o Prefeito solicitando esclarecimentos de algumas questões, como a clareza na cobrança de taxas, processos de licitação e transferência de licença em caso de morte do titular. O projeto da vereadora Sandra Gileno, do Partido Patriota, vai receber um substitutivo redigido pela comissão. A medida oficializa no município o torneio de futebol Taça das Favelas. No entanto, alguns pontos travam a aprovação do texto, como a previsão de realização de campanhas temáticas, a não inclusão do evento no calendário oficial e a fixação de prazo para a regulamentação da lei. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo firmou convênio com 108 câmaras municipais paulistas, com o objetivo de criar uma rede de informação divulgando material por meio das TVs legislativas. Guarulhos é uma das cidades participantes e em breve você vai poder conferir aqui na TV Câmara Guarulhos conteúdo de caráter educativo, institucional e jornalístico produzido pelo TCE São Paulo. Representantes de 108 câmaras municipais se reuniram no dia 5 de outubro na sede do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para o lançamento de uma rede integrada de comunicação, a rede TCE SP. Segundo o presidente do TCE São Paulo, conselheiro Dimas Ramalho, o objetivo é difundir conteúdo audiovisual produzido pelo tribunal por meio das TVs câmaras de diversos municípios paulistas. Vai possibilitar que as câmaras municipais, que são o contato direto com a população, através dos canais da televisão, possam ter conteúdo, possam passar nossos programas, que nós temos uma parceria muito grande com a TV Cultura hoje, nosso conteúdo. Pode ajudar que os vereadores acompanhem o nosso trabalho. Isso significa respeito ao Poder Legislativo. Eu não tenho dúvida que a população vai entender o papel cada vez maior e importante do Legislativo e, sobretudo, vai aprender como é que fiscaliza junto com todos nós. O conselheiro ainda destacou que o conteúdo divulgado vai aproximar a população do trabalho realizado pelo Tribunal de Contas e pelas próprias câmaras municipais, contribuindo com o aumento da transparência no setor público. Então nós temos programas de 15 minutos explicando como é que o tribunal atua, como é que o tribunal fiscaliza, de que forma que você entra em contato com o tribunal, até drops que você passa durante a programação com publicações mais curtas, dizendo como acessar nossas redes, como fazer denúncias, como baixar o nosso aplicativo. E agora vamos acrescentar como entrar em contato com as câmaras municipais para poder ajudar a fiscalizar. Porque a grande questão dos vereadores, uma das tarefas principais, qual que é? É você realmente fiscalizar o Poder Executivo, fiscalizar as obras do município, ajudar o Estado a fazer o certo. Então acho que essa parceria vai ser bom para a população do Estado de São Paulo. O vice-presidente da Câmara de Guarulhos, vereador Leandro Dourado, do PDT, compareceu ao lançamento e ressaltou a importância de fortalecer os laços entre os entes públicos do Estado. É importante a participação de tantas outras câmaras municipais, e Guarulhos, como não poderia ser diferente, participando, até porque fazendo esse convênio, essa parceria agora com o Tribunal de Contas, eu vejo que a gente passa a dar muito mais notoriedade, mais visibilidade para tudo aquilo que vem acontecendo, principalmente na cidade de Guarulhos, como todas as outras cidades. E para que possa cada vez mais ter mais transparência em tudo aquilo que vem acontecendo, principalmente com o dinheiro público. Então a política, a gente sabe, a população cada vez mais, ela vem se voltando, mostrando mais o interesse em querer participar, e a gente, nesse ato, a gente vem dando mais transparência ainda, mais transparência possível, que na verdade não é só um compromisso, é uma obrigação de todos nós. Os conteúdos audiovisuais produzidos pela rede TCSP vão ser veiculados durante a programação da TV Câmara Guarulhos, e também podem ser acessados pelo site do Tribunal. Durante a sessão da última quarta-feira, os vereadores aprovaram, em segunda discussão e votação, o uso de massa asfáltica feita com a borracha de pneus reciclados. Acompanhe o resumo da sessão. Durante o grande expediente da 35ª Sessão Ordinária, realizada no último dia 5, os vereadores deliberaram três projetos para análise das comissões permanentes da Casa. Os três são do Executivo Municipal. Entre eles está o texto que trata do orçamento. A partir de agora, será formada a Comissão de Vereadores, que vão analisar o projeto. Depois de composta a comissão, o presidente determinará o prazo para receber emendas, e só então retornar ao plenário para a votação. Na ordem do dia, três projetos foram aprovados. Em segunda discussão e votação, foi aprovado o projeto que trata do uso de massa asfáltica produzida com borracha de pneus reciclados, de autoria do vereador Paulo Roberto, do PTB. Já em primeira votação, foram aprovados os projetos da vereadora Carol Ribeiro, do PSDB, que cria o programa Pro Meninas, e o da vereadora Karina Soltur, do PSD, que institui na cidade o Programa de Cooperação e Código Sinal Vermelho, como forma de pedido de socorro para mulheres em situação de violência doméstica ou familiar. Duas câmaras temáticas do Legislativo Guarulhense visitaram um projeto social de reciclagem no sítio São Francisco, que fica na região dos Pimentas. As câmaras temáticas de pesquisas e proposições do Legislativo Guarulhense, dos setores de meio ambiente e serviços públicos, visitaram um projeto de reciclagem no sítio São Francisco, na região do Pimentas. O projeto é uma parceria entre a Sabesp e a empresa Triciclo, do grupo Ambipar, como explicam o coordenador de responsabilidade socioambiental da Sabesp, Luiz Serrano, e o auxiliar operacional, Sérgio Pretti. O projeto consiste em um sistema automatizado de recolhimento de recicláveis, gerando cashback que o usuário pode utilizar de diversas formas, como crédito por celular, para passagem de ônibus, etc. A Sabesp é uma empresa que está se preocupando, juntamente com a Triciclo Ambipar, com a sustentabilidade do mundo, com o desenvolvimento da reciclagem, onde, através de pequenas ações, nós conseguimos mudar o planeta. Então, através desse ato de você vir trazer seu resíduo e ganhar tricões, onde você faz a troca no seu bilhete único, recarrega o seu celular, consegue resgatar esses valores através de uma conta que você tem no PagBank, faz a diferença. Alguns valores fazem diferença no dia de hoje. Então, é esse movimento que está sendo feito para que nós possamos ter um mundo melhor. Com o intuito de promover a cidadania, as empresas disponibilizaram um container para recolher os materiais recicláveis. Por meio de um aplicativo, o cidadão realiza um cadastro simples. No container, basta inserir os dados e o equipamento vai liberar automaticamente uma eco-bag, que é uma sacola para que a pessoa possa descartar seu resíduo. Depois de efetuado o procedimento, a empresa vai acreditar ao cidadão quantidades de uma moeda virtual, que poderá ser trocada por créditos para telefone celular, recarga do bilhete único, descontos na conta de luz ou mesmo ser convertida em dinheiro. Serrano conta que, no início da implantação do projeto, os catadores ficaram desconfiados, mas depois abraçaram a ideia. A princípio, os catadores tiveram alguma resistência porque eles diziam que eles iriam receber mais por materiais no ferro velho, só que o deixa aqui recolhe materiais que também não têm valor no ferro velho e isso acaba gerando benefícios para pessoas com outras coisas que antigamente elas deixavam na rua, como, por exemplo, vidro, especialmente, papelão, plástico, eletrônicos antigos. Em setembro, foram recolhidos 1.083 quilos de materiais. O coordenador de projetos estratégicos da Câmara de Guarulhos, Devanildo Damião, disse que as CTPPs devem levar a ideia para ajudar na elaboração de políticas públicas a fim de ampliar a abrangência do projeto. Acho que o conceito é muito bom, a gente analisando a questão da governança, não uma governança que demanda muitos elementos complexos e a ideia agora é transformar isso numa minuta de políticas públicas, numa minuta de lei e aí discutindo com os vereadores a possibilidade de você estar ampliando esse processo. E nesta sexta-feira o Ponto de Vista recebe o sócio proprietário do selo Rocambole, Igor Alexis. Veja um trecho da entrevista. Como é que foi a ideia de lançar a Rocambole, para quem não conhece, é o rock, né? Rock de Rock and Roll, Rock Ambole. Rock Ambole, que aí também é algo que a gente come, né? Como é que foi a ideia de você montar isso aí? Cara, a gente começou, acho que de certa maneira para a necessidade, a gente tinha a banda em Guarulhos muitos anos e a gente sempre se viu sem encontrar, sabe, sem ter muitos caminhos para seguir nesse sentido, sacou? Tipo, para onde a gente vai agora? O que é ser profissional dando a música? Existe um caminho, existe um jeito de conseguir chegar nesse lugar específico e de fato a gente foi vendo que não existiam essas opções e a gente começou a ter que ir atrás dessas respostas por si só. Nesse momento que a gente foi fazendo alguns eventos, produzindo a gente mesmo em algumas pequenas casas de show, tanto em Guarulhos quanto fora da cidade, em São Paulo, na Zona Leste, aí a gente começou a criar esses eventos e a gente precisava de um nome, né? E a rocambole surgiu muito pelo fato de a gente conseguir misturar muitas coisas ao mesmo tempo dentro dos nossos eventos, seja de gênero ou de como as coisas aconteciam lá. Então aí surgiu mais ou menos daí. Assista a este e outros programas já exibidos pela TV Câmara no nosso canal do YouTube. E o Jornal da Câmara fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e pelas redes sociais da Câmara. Obrigada e até a próxima!